e fala pessoal beleza estamos com um gol aqui hoje geração 4 e tirei aqui os bicos para poder fazer a limpeza estão lá na máquina usando o multímetro aqui para medir algumas coisas aqui bateria aterramento fazendo os testes no campo de borboleta aqui ó por sinal tá bem sujo mesmo entendeu isso aqui é uma revisão essa que são as velas dele eu retirei aqui certo elas estão em pé e bem graças aqui o gap dela também aberto certo vamos trocar essas velas aí depois eu vou fazer já fiz o diagnóstico né que realmente estava ruim instante o bico quanto as velas aqui os cabos são novos a bobina também então o corpo de borboleta ali não tá legal elas não estão legal também vamos fazer depois um diagnóstico via osciloscópio escâner aqui e vamos lá no nos bicos ali dá uma olhada pra ver como o que é que já acabou tarde chegamos na hora olha só o cliente retomou de autoconsumo entendeu então aqui tá bem diferente bem diferente mesmo vamos fazer uma limpeza aqui tá com 23 e o outro tá com 28 5ml de diferença aqui é mais que 10% a gente vai fazer uma limpeza aí, certo? tentar equalizar e depois eu mostro, beleza? e volta aqui galera já fiz aqui duas limpezas esse daqui é o terceiro teste eu fiz o primeiro, fiz uma limpeza aí fiz o segundo teste fiz outra limpeza e agora é o terceiro teste aqui entendeu? vamos ver aqui como que se comporta esse bico aqui tava dando a mais, bem a mais ainda por isso que eu fiz uma segunda limpeza que eu não mostrei porque ia ficar muito longo, o vídeo tava fazendo outras coisas ali no carro mas vamos dar uma olhada aqui pra ver como que ficaram esses bico fiz a limpeza do corpo de borboletas fiz a limpeza do corpo de borboletas não vai acabar não vai acabar parece que deu uma melhorada aqui na segunda na esse terceiro teste aqui ó o primeiro 25 daqui eu tô conseguindo ver melhor do que a câmera do seu segundo 25 o terceiro 27 e meio quase 28 e o quarto que o 25 também ou seja aqui ó 27 e meio certo então aí tá dentro da tolerância aí que seria os dez por cento certo essa gotejada que deu é o que fica aqui ó nessa nessa capinha mas aqui ó o celular não está focando mas está com 27 e meio então tá dentro dos dez por cento e vamos colocar o bico no carro aos bicos lá e ver como o carro se comporta que vamos esvaziar os proveitos beleza já volto aí falar galera de volta aqui ó corpo de borboleta já limpo aqui ó super limpo é o tanto por dentro quanto por fora limpinho só que encardido mesmo que não sai mas está super tempo aí já troquei as velas 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 estão aqui tudo montado aqui então já preparei o oscópio o bico já tá no lugar scanner já tá lá no carro ligado também eu vou dar uma partida vou dar uma pausa que dá uma partida e já volto com vídeo aí preparando aqui ó o oscópio certo o scanner já tá ali dentro do carro e de volta aqui galera o celular não tá focando aqui ó mas liguei o carro 39 graus carro tá frio entendeu então vamos fazer aqui uma varredura aqui no sistema de injeção fazer uma leitura aqui dos parâmetros entendeu para ver se tá tudo aqui pelo celular não vai dar para ver mas só para mostrar um pouco aqui certo carro já tá ligado então vou dar uma pausa olha aí galera ó tempo de queima aqui ó 1,5 milissegundos aí ó antes não tava dando isso tava com 1 caía para 09 08 não passava de 1 tá com um e meio agora foram trocadas as velas feito limpeza de bicos é corpo de borboleta apaguei os erros que haviam na memória mas olha como o sinal tá bacana aí ó sistema parte de secundário certo mostrar aqui o carro ficou bacana aferrada na bateria então nós estamos com um veículo ligado ali no sinoscofe e também no escândalo como eu havia mostrado aí antes a temperatura do ar 29 é pelo celular aqui no escândalo aqui no escândalo aqui não vai ficar legal mas aparentemente aqui tá tudo bacana o ajuste de combustível curto e longo prazo eu ficou bacana aqui aqui pelo celular não está focando uma pena mas é isso aí o carro já melhorou bastante não tem mais falhas antes era nítido e as folhas aqui no escapamento não se ouve mais falhas aqui o nosso carro virou outro entendeu e é isso aí eu quem tem carro tem que cuidar a gente tem que cuidar para não deixar estragar ele certo o sinal de missão ali bacana bacana mesmo vamos mudar aqui o cabo certo mesmo a mesma coisa e olha aí o sinal é bacana nossa gostou de bola esse carro vamos mudar aqui o segundo agora o sinal é o sinal é o sinal é o sinal de bola mesmo então é isso aí galera automecânica reinaldo especialista em diagnóstico automotivo avançado meu Deus se você gostou aí uma revisão básica aí mas que o carro já puxou se você gostou aí dá dá uma curtida aí eu compartilho com seus amigos pode ser que alguém tem um um defeito parecido entendeu e é isso aí aqui eu tô no maquinário aqui é todo o ferramental adequado para fazer diagnóstico como eu falei se o especialista em diagnóstico automotivo e é isso aí se você gostou dá uma curtida para ajudar ajudar ajuda a divulgar em que de um lugar o piscina dá uma força que é isso aí ela ficou bacana e vocês acompanharam né não dá pra mostrar não mostrar na íntegra aí que é que tá um vídeo super longo e fica ruim porque eu trabalho sozinho não tem como tomar o passo a passo então mas é isso aí o carro já está 100% aqui acompanhado ali pelo scanner e pelo os filoscópio aí como vocês puderam acompanhar serviço técnico aí ó qualidade serviço limpo entendeu e é isso aí se gostou dá um joia aí certo dá aquela força e precisando é só entrar em contato aí ó assista o vídeo aí até o final tem vários outros vídeos aí no álbum de vídeos entendeu e é isso aí beleza assistam os outros aí e não consigo se precisar é só entrar em contato eu vou deixar na descrição eu contato aí tem certo a sua confiança nossa sua oficina de confiança e seguir a césar valeu abraço ao comentário aí não